A música Faroeste e Caboclo do Legião Urbana virou filme e o Jornal da Globo acompanhou a pré-estreia agora à noite em Brasília. Nove minutos de música. Uma hora e quarenta e cinco minutos de filme. Meu nome é João. A pré-estreia nacional de Faroeste e Caboclo movimentou as seis salas de cinema deste shopping, que fica a vinte e cinco quilômetros de Ceilândia, cidade onde se passa a maior parte da história do triângulo amoroso, entre o traficante playboy, Jeremias, a pobre menina rica Maria Lúcia e o bandido herói, João de Santo Cristo. A história que a gente está contando não faria sentido se não fosse contada aqui em Brasília. A atriz Isis Valverde morou dois meses em Brasília para viver Maria Lúcia. O momento crucial mesmo desse conhecer Brasília, desse estar, desse viver Brasília, foi essa coisa que cerceu o povo. É Brasília na veia porque tem um céu presente e a beleza desse céu permanente no filme. Quando criança só pensava em ser bandido ainda mais, muito que um tiro de soldado vai morrer.